Como mudar o navegador padrão do Windows 11? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai aprender como colocar o Google Chrome como navegador padrão do Windows 11. Quando você instala o sistema, ele já vem configurado com o Microsoft Edge como seu navegador padrão. Então vou mostrar para vocês como baixar o Google Chrome, instalar e defini-lo como navegador padrão do seu sistema. O passo a passo é muito simples e você confere a partir de agora. Então vamos lá pessoal, aqui no Windows 11, na primeira etapa, você vai baixar o navegador Google Chrome. Então para fazer isso, você vai abrir o Edge, o Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, que já vem com o Windows 11. E aqui você vai entrar nessa página que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é o google.com.br barra chrome. Para você poder fazer o download do Google Chrome. Então você vai clicar aqui nesse botão para fazer o download do Google Chrome. E aí você aguarda que ele faça o download do executável. Depois clica em cima dele. Agora ele vai fazer o download do Google Chrome para o seu computador. Download já concluído. Agora começa a instalação. Depois disso ele já abre aqui o Google Chrome de forma muito simples e muito fácil. Então agora nós já temos o Google Chrome instalado no nosso computador. Agora para você poder definir o Google Chrome como navegador padrão do sistema, é bem simples. Você abre o menu iniciar aqui do Windows 11. Aqui você vem até configurações. Aqui nas configurações, você vem até aplicativos. Aqui você vai na segunda opção, aplicativos padrão. E clica em cima. Agora pessoal, você vai buscar aqui na lista de aplicativos o Google Chrome. Aqui está ele. Quando você encontrá-lo, é só clicar em cima dele. E aqui pessoal, você pode definir quais arquivos você quer abrir com o Google Chrome. Então ele separa todos os arquivos aqui. E para você poder abrir links, é só você vir aqui no HTTP. Aí você clica aqui. Você pode ver que por padrão está com o Microsoft Edge. Você clica em cima. Clica em alternar mesmo assim. E aí você seleciona o Google Chrome aqui. E dá um OK. Quando você fizer essa alteração, automaticamente também já vai alterar aqui no HTTPS. E assim todos os links que você clicar, já vai abrir no Google Chrome. Você ainda pode definir outros arquivos, como HTML. Pode selecionar o Chrome também aqui. PDF também, se você quiser. E qualquer outro tipo de arquivo que está marcando aqui. É só você clicar em cima e selecionar o Google Chrome para poder abrir esse tipo de conteúdo. Então pessoal, eu criei um atalho aqui com um link para o meu site. E dá uma olhada que ele já fica com a logo do Google Chrome. E aí se eu der dois cliques em cima, ele já abre aqui no Google Chrome. Pois ele está definido como navegador padrão do meu computador. Então uma dica bem simples. Eu queria trazer para vocês o passo a passo completo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, segue a gente também lá no Instagram. É só buscar para o OTT Tutors que você já encontra no nosso perfil e pode seguir a gente por lá. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros vídeos de Windows 11 que eu estou recomendando para vocês aí na tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.